Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Oi, 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 Oi! Em coração espera! Para mim é que o Babacotea! Para mim é que o Babacotea! Parei! Bodea! Para mim é que o Babacotea! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL